O uniforme deles até parece um pouquinho com o nosso. Peraí, isso aqui é um encontro em casa? Ai, que vergonha. Ah, peraí, mas eu tô tão feliz. Eu não quero que esse momento acabe nunca. Pento errado, erro feio. Ah? Se quiser acessar mais conteúdo, não deixe de se inscrever.